DROPS DO AMITI NO AR, GALERA, EXATAMENTE, HOJE TEMOS LIBERTADORES DA AMÉRICA. DROPS DO AMITI NO AR, GALERA, 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 GALERA. É, será que nós vamos conseguir garantir aí três pontos e manter a primeira colocação da Libertadores? Resultado importante para que possamos decidir os jogos de mata-mata em casa. Isso mesmo, né? Ficamos sabendo aí que não viajaram para enfrentar o Alianza Lima. Os jogadores Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos, Felipe Melo, Guerra e Quenaldinho. Isso mesmo, né? Então com isso, o professor Rocha vai ter que fazer um time aí alternativo, um time misto, né? Um time talvez reserva. E ter um reserva eu acho que ele não vai fazer porque a gente precisa garantir esses três pontos, né? Mas segundo as informações que tivemos aí da Clara, que faz parte do nosso grupo que está lá em Lima, no Peru, ela entrevistou um repórter da TV Nacional, o seu Walter, simpático Walter, que falou com ela um bate-papo aí bem legal, bem informal. E ele disse o seguinte, que o Alianza Lima vendeu vários jogadores, né? E a diretoria não repôs esses jogadores à altura que o Alianza Lima necessitava. Com isso, o time anda muito mal também no campeonato peruano. E está muito mal, então ele não tem confiança alguma em que o Alianza Lima possa sequer arrancar o empate da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, eu faria o seguinte, ó. A minha escalação para o jogo é essa daqui, ó. Vamos ver o que vocês acham, né? Ele, homenageado pelo Filho do Santo, isso mesmo. Jailson, eu te amo no gol. Na lateral, eu colocaria quem? Mike. Depois eu colocaria Luan e Thiago Martins na zaga, isso mesmo. Na outra lateral, Vitor Luiz para dar um descanso ao Diogo Barbosa, né? Meio de campo faria como? Bruno Henrique ao lado de Moisés, que junto com Lucas Lima, faria um meio de campo para abastecer melhor o nosso ataque formado por Dudu, isso mesmo. William Bigode e o nosso guerreiro Miguel Ângel Borja, isso mesmo, galera. Será que você faria esse time também? E é? Será que o professor Roger vai fazer esse time? É? Eu acho que ele vai fazer o meu time, porque ele sabe que eu entendo de futebol pra caramba, né? Ele vai falar assim, pô, o Aldo entende, eu vou fazer a escalação dele, é. Então, vamos ver, será? Mas, ó, se o time não for bem, não é culpa a mim, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos ver o que o professor Roger faz melhor para o nosso Palmeiras, isso mesmo. Outro assunto interessante na coletiva que o Bruno Henrique deu aí pra imprensa, né? Ele foi perguntado sobre o caso do passaporte dele, passaporte falso lá, que circulou na Itália quando ele jogava por lá, e lá ele está suspenso de jogar no futebol italiano por causa desse passaporte. Ele se mostrou bem tranquilo com esse assunto, né? Falou que quem está resolvendo os problemas dele, desse relativo usar esse passaporte, é a assessoria dele, e ele não está preocupado e focado totalmente... Olha o Miniamit aqui, ó. Está focado totalmente na Libertadores da América. Isso aí, é isso aí, foco total. E o nosso Miniamit está aqui, só na opinião, pra ver o que vai rolar, né? Vamos lá, outra coisa que o pessoal tem perguntado bastante aqui pra gente é o caso Gustavo Scarpa. Se tem alguma novidade sobre o caso Gustavo Scarpa? Não, a gente não tem nenhuma novidade concreta. O que a gente tem é bate-papo com os advogados, alguns deles conselheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas são bate-papo de botequim, nada de oficial, né? Até porque, como sempre disse aqui, o Palmeiras não é parte envolvida no processo. Mas o que todos sabem é o seguinte, que esta semana vence o prazo para que a juíza decrete uma sentença favorável ou não ao atleta. Isso mesmo. Então, essa semana, até sexta, ela deveria ou deve decretar a sua decisão. Que no entendimento de vários advogados não ligados ao caso e os advogados do atleta, que há fortes indícios para que Gustavo Scarpa ganhe essa causa e possa estar liberado para reintegrar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não, Luquinha, é para fazer joinha. Não é para fazer assim, ó. Entendeu? Então, voltando, né? Então, até sexta-feira, quem sabe, Gustavo Scarpa esteja liberado para voltar à Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso que a gente espera. A não ser que a juíza tenha algum problema e não possa fazer a sentença esta semana, né? O que muitos desconfiam que ela está ganhando prazo, ganhando tempo para forçar o Fluminense a tentar um acordo com a Sociedade Esportiva Palmeiras para levar um dinheiro e alguns jogadores do nosso elenco. Bom, a Minha Nietzsche continua escondida aqui atrás. Ele vai aprontar alguma coisa, hein? Vamos lá. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. E eu vou pedir para vocês o seguinte, né? Se inscrevam em nosso canal, né? Ó lá, joinha e façam e dê um like no vídeo. Se vocês também não gostarem e fizerem assim, deixem lá embaixo no comentário o que você quer que a gente melhore para você, na próxima vez, dar um joinha, dar um like em nosso vídeo. Isso aí. E se você conhece um amigo que não é inscrito em nosso canal, pede para ele se inscrever. Fala, Miniluquinha. É, o Amite Palmeiras, ele falou. Se inscreve em nosso canal para ficar legal. É isso aí que ele falou para mim no meu vídeo aqui. Então, galera, é o seguinte, amanhã estaremos juntos em mais um Drops do Amite no ar. Abraço para vocês! Tchau, 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 tchau.